Estamos com o vereador Eudes Assis, que esteve apresentando hoje vários requerimentos e também dois projetos de leis. Vereador, o senhor pode falar para a gente quais os requerimentos e os projetos de leis apresentados hoje e também sobre o seu discurso agora há pouco na Tribuna da Câmara? Alessandro, o meu discurso hoje, ele veio no reconhecimento de uma parte social da cidade que é de grande importância, que é feito pelas igrejas. Eu estava ressaltando que a igreja, sem ter orçamento público, sem ter verba, ela já faz um trabalho social de grande excelência. Eu apresentei um projeto que é para as crianças e adolescentes que cumprem medidas sociais, que hoje essas crianças e adolescentes cumprem as medidas e se não cuidarmos delas bem, elas vão ser o marginal de amanhã, que vai estar assombrando, que vai estar colocando a sociedade em risco. E se nós fizermos um trabalho que é do poder público nesse momento, de estar com essas crianças, mas de ter o curso profissionalizante, de resgatar esse adolescente para o seio da sociedade e eles terem oportunidade de emprego, de mudar de vida, isso é muito importante. E também temos um outro projeto de leis, eu visitando as nossas praias e já era uma necessidade muito grande de fazer as rampas, de acesso aos nossos cadeirantes, aos deficientes físicos, que eles possam chegar até a água. Hoje, um cadeirante chegar na Praia do Prata, da Graciosa, chegar na Praia do Caju, chegar na Praia do Buriti, eles não têm acesso à água porque a cadeira não vai passar pela areia. E eu estou requerendo aqui do poder público, através desse projeto de lei, que a Secretaria de Infraestrutura faça esse acesso para poder eles terem a acessibilidade de chegar até a praia, de tomar um banho, de refrescar. Estamos numa cidade quente e o direito é de todos, de ir e vir. Agora, somos nós, os agentes públicos, que temos que dar essas condições. Eu também apresentei um requerimento aqui, que vacine o nosso pessoal da imprensa, do rádio, da TV, que está igual você, está aqui na linha de frente. E aqui mesmo nós tivemos várias pessoas que foram contaminadas e que tem que levar a notícia à sociedade e que estão nessa linha de frente, fazendo toda a cobertura, que tenha essa oportunidade de já ser vacinado para poder prestar o serviço de qualidade que a imprensa presta na nossa cidade. Apresentei requerimentos de reforma, requerimentos de roço do mato, porque muitas quadras hoje, nós temos a necessidade, a população me cobra muito para fazer a limpeza, porque é segurança pública. Esse mato alto, um marginal, ele pode esconder para fazer o furto, para tirar a vida de alguém, para fazer um estupro. E nós temos hoje que ter o cuidado, e aqui é a voz do povo, o parlamento. Pedir também troca de lâmpada e muitos outros requerimentos que vai trazer o benefício à sociedade de Palmas. Eu estou atento às demandas, estamos na base da prefeita Cíntia para levar ao Poder Executivo para que os secretários tomem providência e realmente façam esse trabalho para a sociedade, que foi quem elegeu a prefeita e nos elegeu. Falamos com o vereador Eudes Assis, que apresentou dois projetos de leis que destacam a inclusão dos profissionais da imprensa no grupo de prioridade para a vacinação da Covid. Música 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 Música